A garagem da esperança da porta da sua residência Já abriu, sabe por quê? O Cidade Jardins está dando a oportunidade Para você morar nessa casa linda e maravilhosa Saia do aluguel, filho de Deus Olha só, uma casa ampla, moderna Com móveis aqui, tudo projetado Você sentado no sofá Para assistir aqui o programa Bandeira 2 Na TV Difusora Bacabal E você vê nas imagens de André Luiz Você que está aí pagando aluguel de 500, 1.500 reais Por aí assim, você está jogando o seu dinheiro no lixo Venha aproveitar, meu amigo Fazer esse invertimento Não fique jogando o seu dinheiro fora, não Olha só, a residência aqui Ampla, moderna, com dois quartos Está aqui para você botar o seu filhinho A sua filhinha E do outro lado está aqui também Para você dormir com a sua amada Para fazer amor Olha só, que cama maravilhosa, rapaz Aqui você esquece as contas Do Armazém Paraíba Esquece tudo Você dorme, fica tranquilo E aqui, você assiste na sua TV de LED também E não precisa você ir no quintal, não Na sua casa que você paga o aluguel À noite você quer ir ao banheiro Quer tomar um banho Quer dormir Quer refrescar a mente Ah, Romário Eu tenho que sair para mim lá no quintal O banheiro está aqui, filho de Deus Olha só que guarda-roupa, meu amigo Aqui dá para você botar a roupa aqui Lindo guarda-roupa Não precisa você comprar Você já vai encontrar aqui Na sua residência própria Então aproveite Vamos conversar agora com a Érica Que vai dar maiores informações Como você pode comprar a sua casa própria É isso mesmo, Romário Então estamos aqui na Casa Modelo E eu vou mostrar para vocês Um tour pela casa Mostrando todos os detalhes Os móveis, a decoração Como é tudo lindíssimo Então vem com a gente Então, primeiro nós temos aqui Esse jardim Essa área externa Lindíssima Uma área bem ampla Já toda com grama Olha, gente Que lindo E aqui na área externa A gente tem, ó As cadeirinhas Na sua varanda Para você sentar Numa tarde assim Mais agradável E agora a gente vai aqui Mostrar A sala da casa Gente Olha só Que sofá Lindíssimo Olha só essa casa Como ela é linda E o melhor Toda mobiliada E pode ser sua A gente tem já Toda com tapete Com itens de decoração Que é uma coisa Que deixa a nossa casa Assim mais linda ainda Do outro lado Olha o tamanho da TV Que pode ser sua Olha a casa, gente Tá perfeita Pronta para morar Mesa de jantar aqui Olha, nessa salinha de jantar Ela é toda perfeita Papel de parede E tudo vai ser seu Louça, jarro Tudo, gente Olha que decoração Maravilhosa E agora a gente vem Para essa cozinha Uma cozinha planejada Perfeita Feita especialmente Para esse modelo de casa Olha Armários projetados Novos De qualidade Essa geladeira De novo Olha, gente Inverter, tá? E o melhor Que você vai, ó Economizar na sua energia Porque essa daqui Ela é top Micro-ondas Gente Essa casa É perfeita Fogão aqui, olha Cooktop Digital Olha que lindo Esse fogão, gente Todos os móveis Eles foram Comprados Selecionados A dedo Pensando no melhor Para você Guardinho social Para você que tem filho Para você que não tem Ou que está esperando Mas vai esperar uma visita Olha Tem duas camas de solteiro Bem planejada, olha Guarda-roupa Aqui do outro lado Também projetado E aqui, ó Só para você colocar Os momentos especiais Seu e da sua família Agora a gente vai mostrar Aqui também O banheiro Olha, gente Esse banheiro Já com box Olha isso Lindíssimo Bem moderno E agora a gente vai mostrar Aqui para vocês O quarto de casal A suíte principal Olha que suíte Maravilhosa Confesso que eu estou Com vontade De me jogar nessa cama Olha, gente Muito confortável Perfeita Tem aqui O guarda-roupa Projetado E aqui Olha que lindo Para você fazer A sua penteadeira Lindo demais Olha Que lindo, gente Perfeita Essa casa está perfeita Aqui, ó Já tem o painel Para você colocar A sua TV Você que comprar a casa Já vai receber Ela assim, ó Toda com coxa De cama Só no ponto De você trazer As suas malas É isso mesmo E aqui, ó Tem outro banheiro Também Esse banheiro aqui, ó Já com box também Tem até toalha, gente Todos os itens Do banheiro aqui, ó Agora a gente vai mostrar Para vocês também A parte da área Externa do seu quintal Vamos lá Aí aqui a gente tem, ó O corredor E logo aqui O nosso quintal Olha só que lindo, gente Quintal para você fazer Aqui a sua área externa Seu serviço A área de lavagem Olha Piazinha aqui Gente A casa está perfeita A casa está maravilhosa Os melhores móveis Uma casa linda Moderna E o melhor Com aquela facilidade Que só a Raposo Oferece para você E após a Erika Anjos Ter mostrado tudo isso Para você Nós vamos também Falar do preço O preço você não vai Nem acreditar Parcelas que você paga No aluguel Jogando o seu dinheiro fora Aqui na Raposo Empreendimento Você vai fazer o investimento Da sua residência própria Não é isso mesmo, Eric? Como é que está a facilidade Para as pessoas Comprar essa linda casa? Então, pessoal Como vocês sabem, né A Raposo Ela disponibiliza Um leque De possibilidades Para que você saia Do aluguel Para que você tenha A sua casa E aqui, Romário Vocês podem estar Parcelando a sua entrada As parcelas Elas são bem acessíveis Cabem no bolso E o detalhe Dessa casa modelo É que você vai Comprar uma casa Já toda mobiliada Ou seja Você não vai ter O trabalho De ir nas lojas De pesquisar preço Aqui é toda mobiliada E como vocês viram, né Os móveis de qualidade Móveis modernos É uma casa Toda projetada Linda Pronta para você morar A sua forma de pagamento Também Então Vocês podem Fazer o financiamento Pelo Banco do Brasil Pela Caixa Pelo Bradesco Como eu falei É um leque De possibilidades Para que você tenha O seu sonho De comprar Sua casa própria Agora, Erika Gostaria que você Reforçasse o convite Para todos os telespectadores Da TV Difusora Então A casa modelo Ela está disponível Esperando por você Para que você venha olhar Para que você venha ver de perto Tudo isso que a gente está mostrando Para que você venha se apaixonar Ainda mais Para que você venha se apaixonar Para que você venha se apaixonar